Já voltamos aí, Bruno. Eu vou lá no chuveiro com ela, pai. Eu vou lá com ela tomar um banho. Não, é doida. É parceiro. Calma, calma. Vê se tá aberto. Cuidado, mano. Assante chá, filhinha. Bom dia, meu amor. Você tá bem? Tudo só um cafézinho pra você. Você não levantou a preguiça da febre do povo? Você não deixa passar fome tudo e ir junto desse jeito, pô. Eu tava com sono. Tava com sono? Acordou muito, meu pai. Tem aqueles boi de fazenda quando bota o Ferraz no nariz. Tô ali elogiando. Tô vendo. Cadê? Pega um cafézinho pra lá, rapaz. Olha, pega uma canquinha. O café aqui, Bruno. Que verdade, pô. Que carinhoso. Ó, aí eu lembrei que você não toma café, não é isso? Verdade. É. Eu sou um gênero, Bruno. Tu tá por fora. Mas tem um pãozinho com madeira, porque você não come carne, essas coisas. Mas come ovo, né? Com. Mas o ovo eu tô mais tarde. Ó. Caramba. Passei um pouquinho. Quisinha para achar a cani-rosê também, viu? É queimado também a cabelo da menina. Queimado não, Bruno. Eu sei, pô. Só um pouco tá segurando. Tá ligado? Calma aí. Qual a parte dessa? Ó, turma, fica velho aí. Tãozinho. É assim? Uhum. Tá certo. Mas tá bom, não passa nada, pô. Aqui fazendo empregada. Obrigado. Você tá gostando do café? Obrigado a você, viu? 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 Eu tô mais no rabo, que eu sei. Eu me lascar as minhas colas. Ontem eu fiquei curiando aí, você não... Não, gente, ontem eu não... Por que, pô? Não, fui dormir, né? Tá dormindo sozinho aí, pô. Eu disse, bora? Ah, é uma gadinha? Chama a Naga, de mim, não. Mora. Ela disse que não sei o que. Eita, que loucura. Que? Bateu pelo... Pelo barulho, o motor já tá ruim, pô. E aí, você tá cagado, né? Não, mas e aí? Não, vocês olham bem, pô. Ela disse, bora, pô. Ela disse, tu é doida. Ela disse, puta, essa caixa de cheque. O demais. Vixe, não é diferença do quarto. Tem nada a ver não, tá? Ó, pô, abriu aquele. Tá aqui. Obrigado, Dani. Difícil, pô. Eu tomei um monte de dinheiro aqui. Tem um mês e pouco já. Um mês e dez dias, pô. Não sai nada pro cabra. Tu é doida. Aí, gente, pra outro mês desenrola, pô. Uma coisinha. Você desenrola. Você falou que foi no quê ontem? Com quem? Com ela. Falei que foi no foto de atitude tua, pô. Minha? Ah, pô, eu aceito ela, foi pra eu mesmo, teu guru. Eu chamei um monte de vez, pô. Tava tudo aqui dentro, pô. Era um monte de menina. A japa, a outra, a novata. Tinha dois cabos aqui dentro. Eu disse, febre do rato é esse. Bruno tava junto. Naquela zoada lá. Só estraga foda. Você tava também, viu? Eu tava no qual ontem, eu tava? Você tava. Não, o teu agudo tinha que... Você tá perigado um dinoteiro, pra você acertar. Ó, tá vendo, teu guru? Eu tava... Não, não, não. Você me chamou da água, teu guru. Oxe, da licença eu também. Ó, aqui, ó. Ai, que Deus. Não, oi, Japa. Você tava. Vem cá, Japa. Vem cá, Japa. Vem cá, Japa. Deixa eu falar. Deixa eu falar, vem cá, vem cá. A solução é a seguinte. Eu só quero te falar uma coisa. Não, eu tô... Deixa eu montar pra ela. Eu tava ali. Pera, peraí. Não corre, pode. Não. Deixa eu falar com ela, pai. A questão é a seguinte. Não rolou ainda... Entre arroz e ele. O que você acha que falta? Vem cá, Japa. 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 Por isso. Não, mas eu chamo de motiver. Aí você dormiu com ela, né? O que você acha que falta? Você dormiu com ela. Eu não confio em Japa, não. Fala a verdade. O que você acha que falta? No futebol também não confiava, não. Eu confio em mim. Mas eu acho que eu falava com você. Exame. Sim, claro. Minha especialidade. Ó. Tá vendo? Febe depois, pô. A desprezão da minha irmã é caçada, né, filho? Como é que você quer fazer alguma coisa com todo mundo? Atitude. Eu quero resolver aqui com o Toguro. Sobre a questão de ontem. Na hora que o Toguro me chamou aqui, eu tava onde? Não tava no squat. Ah, ela tinha saído daqui. Ela tinha saído. Então é isso que eu tô dizendo. Mas eu vou pedir uma dica. Por que você acha que falta para a ideia? Atitude? Atitude, com certeza. Mais, Toguro? Não. Tem que chegar logo. É. Entendeu? Mas assim, tá na porra, macho. Ué, doido pra sentar o juiz assim no carro, Beto? Sim, pra ele... Aí é nocaute, porra. É nada. É nocaute. Ontem eu vi duas, porra. Vem cá. Vamos pedir uma dica aqui. Por causa dela. Por causa dela. Por causa dela. Por causa dela. Tu parece ser uma menina quietinha, mais tranquila. Como que... Vem cá. Qual que é os passos que uma pessoa... Deixa eu... Uma pergunta interessante essa. Pra todos os telespectadores aí. Qual que é os passos que um homem tem que fazer pra... Você sabe o que é isso? Uhum. Já tá pegando no ar. Pra rolar um... Assim, pra uma pessoa mais tímida como eu? Não, pra rolar. Pra rolar um... Qual que é o passo do embute conquistar seu coração, Beto? Tipo, pra me conquistar o seu. Vamos verificar o seu, então. Pra me conquistar, eu preciso de quê? Ah... Ser engraçado. Ter atitude, né? Porque eu acho que mulher gosta de atitude. É, atitude. Não deixa o negócio de atitude, Beto. Chega assim, tipo... Gostou dela, Beto? Eu? É o que que você falou, Beto? Você viu o que ele falou? Eu tenho certeza. Obrigado. Tá tudo junto, Walter, aqui dentro. Já tá indo pra entrar, Beto. Show? Uhum. Um abraço. Felizinho dela, né? Essa bonequinha, né? Essa bonequinha, mano? Sério? Meu Deus do céu. Ela gostou. Ela gostou. É o? Eu gostei. Quer saber? Uhum. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Não é isso. Tá mexendo ela? É. Tu tava um pouco agora, hein? É o fuxicado aí do sataná. Fuxicado, não. Fuxicado, não. Eu tava com você. Começando ela me ouvindo. Aqui. Tu tava aí, cuidado. Ombro, meu Deus do céu. Gostou? 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 Gostou, minha irmã, né? Ó. Sorriso, minha irmã. E aí? Eu disse que tu tá conversando. Tu tá aglomando. Eu disse que tá falando. Eu disse que eu não sou assim. Que visão chegou. Uhum. Entre nós. Então é isso. Quer dizer que tu mora em Natal? Sou no Natal. Nordestina, nasceu no Natal. Nasci. Na verdade, no interior, né? Mas... Bora em Natal. Posso ver a coisa? Solteira. Ela tem cara de golpe, velho. Eu? Tem. Sabe o seu jeitinho assim? Ai, eu queria ser golpe, mas... Só leva o golpe, só? Se eu olhar assim, ó. Só o lado do golpe. Se eu olhar... Quer levar um golpe meu? Ai, eu quero. Tranquilo, meu culado. Não puxa, mano. Vamos descer, porra. Bicho é com chiqueiro nele, né? Fala que é brincadeira. Fala que é sua vida. Fala que é sua vida, tá ligado? Fala que é sua vida, tá ligado? Fala que é sua vida. 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 Fala o que tava falando agora. Agora eu vi. Então, prazer, Lorena. É brincadeira. Meu sonho de apresentar. Não foi o que eu falei agora no instante. Eu disse, meu sonho de apresentar a Lorena pra vocês. Vocês parecem muito. Da humildade da Kink. Foi isso que você tá falando? Foi. Foi. Fala no meu filho. Foi. Olha, eu tô cínico. Que cínico? Tá sendo sincera. Foi, não? Nós se gostou ali... Porque você conhece, tá bom? Como é, né? Essa sonhinha de ti? Aí o que eu gostei foi isso aqui, ó. Foi uma abraça de amigas assim. Que cheiro é esse? De amizade, né, macho? Não cheiro. Vou deixar a bomba ali. Vou deixar a bomba ali. Aí tu bota assim e corre, macho. Ei, bota aqui também. Certo? Resolve aí, pô. Vou editar esse vídeo. Mano. Mano. Que top. Tava lá no nosso olho deixando. Oi? Aí tu bota nas vendas e corre. É. É, bacaneza, pô. O seu vim matar, né? É. 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 É.